E olha, sem perder tempo, direta a notícia, nós vamos voltar a falar sobre o caso que nós mostramos ontem, aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, vocês lembram? De uma bebezinha de um ano e oito meses, que acabou morta e com sinais de estupro após dar entrada na UPA do bairro do Jacintinho. O próprio pai da criança é o principal suspeito do crime. Acreditem, mas é verdade. A repórter Maria Maciel foi até o local onde tudo isso aconteceu e conversou com moradores da região. Inclusive, um rapaz que chegou a ser apontado pelo pai da criança como culpado, mas que felizmente foi inocentado pela polícia. Acompanhe agora toda essa triste história aqui no Fenômeno Fica Alerta. A menina Yasmin Vitória, de apenas um ano e oito meses, foi morta neste prédio abandonado que fica em Mangabeiras. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira e o principal suspeito é o pai. A criança tinha sinais de abuso sexual. Vizinhos e pessoas que trabalham na região viram o momento em que o pai saiu com a criança nos braços na rua, toda machucada, pedindo socorro. Eu vi naquele dia, ele estava correndo, chegou aqui na rua pedindo socorro. Eu estava vendo, arrumando a banca de dia ontem. Se o crime der socorro, senhor Antônio, se ele quer, vou dar socorro a você que não tem condução. Para os carros aí, os carros pegou, ele deixou ele no meio da pista, ficou chorando e gritando com ela no braço e ela toda nua, despida, né? E ele pedindo socorro. Aí o cara veio com o carro, com pena, levou ele para a UPA. Seu Antônio conhecia bem a família que vivia como pedinte aqui nas ruas do bairro. Ele lembra que costumava dar frutas para a pequena Yasmin. Todo dia eu estava aqui pedindo fruta, eu dava fruta a ela. Senhor Antônio, me dê uma frutinha, me dê uma maçã, eu disse, tá, minha filha? Senhor Antônio, me dê uma uva, eu disse, tá, meu amor? Entendeu? E ele ia chegar aqui, ele vinha também pedir para comer. Eu dava a ele banana, dava tudo. Entendeu? Nem esperou dele fazer uma guardiagem com a criança. Este prédio, que já está abandonado há mais de 10 anos, serve de abrigo para dezenas de outras famílias. E são muitos moradores por aqui. Um deles é o Guilherme, que chegou a ser preso também como suspeito do crime. Eu acordei de manhã para tomar um café e desci as escadas do prédio. E quando eu desci as escadas, que eu bebi uma água, que eu voltei, a menina já estava estirada no chão, roxa já, de morta já, né? Fui na casa dele, chamei ele e tudo, ele pegou ela no colo, correu para a rua. E o que aconteceu foi isso. Eu mesmo, já sabendo que a polícia ia vir, que ia ter investigação, que ia ter tudo, não saí do local, continuei na esquina, porque eu já sabia que eu ia ter que dar depoimento, porque eu moro aqui, né? Ia ter um depoimento, alguma coisa. Quando eu fui comprar um lanche ali na esquina, a polícia chegou, já me colocou na mala, dizendo que o pai dela tinha me acusado de estrupo. E fomos para a central, da central do HPP, do HPP eu fiquei lá o dia todo e do final do dia, umas 8, 8 e meia, fui liberado, fui inocentado por não ter nada, nem um dedo encostado na menina, graças a Deus. E eu peço essa oportunidade também para mostrar para a população aqui do bairro que eu não tenho nada a ver, porque fica difícil, eu fico com medo de chegar na rua, numa esquina, em outra e acontecer alguma coisa comigo, entendeu? De alguma pessoa pensar que foi eu que fiz isso com ela, entendeu? Então eu sou inocente. No bairro, a revolta é geral. As pessoas parecem não acreditar e ficam indignadas com tudo o que aconteceu, principalmente por conta da brutalidade contra a criança. Ela nasceu aqui. E a mãe vivia por aqui também, conhecia todo mundo? A mãe e o marido, viviam os dois juntos. De Mangabeiras, Maria Maciel. Muito bem, Maria, muito obrigado. É o desespero também, e nós recebemos ontem várias reclamações, várias reclamações, inclusive de moradores da região, com algumas situações que acontecem nesse prédio abandonado, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nesse mesmo assunto, nós vamos trazer agora, ao vivo, a Maria Maciel, que está nesse exato momento, com o delegado doutor Eduardo Merro, que está, inclusive, nessa investigação, que é o coordenador da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que vai trazer mais informações sobre esse caso que chocou toda aquela região de Mangabeiras e toda a nossa capital, Maceió. Maria Maciel, ontem nós tivemos uma emoção grande, você se emocionou, eu também, aqui, por os gritos da mãe desesperada, por conta da notícia da morte da bebezinha de um ano e oito meses. Quais são as informações a partir de hoje? Já se tem a certeza de que ele realmente abusou dessa criança antes de matá-la? Bom dia, Wilson, bom dia a todos. Pois é, é um caso que realmente deixa todo mundo bastante revoltado. E eu que estive lá no bairro, vi também a comoção das pessoas, moradores que conheciam, diziam que a menina era uma menina bastante alegre, nessa pé que vivia brincando por ali. E realmente muito triste. Com relação a esse caso, né, a Delegacia de Homicídios já está investigando, né, já, inclusive, fez os primeiros levantamentos. Agora, a confirmação, né, a gente só vai ter após, então, o laudo do IML. Eu vou conversar, então, com o delegado Eduardo Berno, que é a coordenadora aqui da DHPP. Bom dia, delegado. Então, qual é a atualização? Ele se encontra ainda preso? Como é que está a situação? Bom dia, ele foi preso em flagrante na data de ontem, certo? Foi encaminhado já para o sistema. Hoje ainda vai ocorrer a audiência de custódia para definir sobre a homologação desse flagrante e manutenção da prisão dele, provavelmente preventiva. Bom, tudo leva a crer que ele realmente seja o responsável por essa morte. Isso. Desde o primeiro momento, quando a criança é apresentada sem vida na UPA, já gerou a suspeita em relação ao próprio pai, que estava sozinho com a criança no barraco, e o pessoal da Polícia Militar, do BPE, fez a condução dele para a delegacia de homicídio, juntamente com o terceiro que teria sido acusado pelo pai como envolvido nesse crime. A homicídio assumiu o caso, se deslocou até o endereço, fez os levantamentos preliminares, acionando IMLC para toda a coleta de material necessário, e conseguiu confirmar que, na verdade, o crime foi praticado pelo próprio pai durante a manhã, e ele, para tentar esconder o crime sexual praticado, teria jogado a criança do segundo andar. Agora, ele não admite, em nenhum momento ele confessa isso? Não, ele não confessa o crime, mas ele estava bastante transtornado na data de ontem, apresentava, inclusive, sinais de que talvez tivesse feito uso de droga. Enfim, mas assim, todas as provas colhidas confirmam o envolvimento dele, então, mesmo sem a confissão, foi feito, foi lavrado flagrante, e a gente pretende concluir esse inquérito dentro do prazo legal. Agora, só o laudo do IMLC vai conseguir apontar como tudo aconteceu, né? Se foi um estupro seguido de morte, que circunstâncias a menina morreu? Isso, na verdade, é o seguinte, foram coletados diversos vestígios, ontem o próprio IML fez coleta de material genético nas partes íntimas da criança, vai atestar a existência de lesão, grau de lesão e tempo de lesão, para confirmar se essas violências sexuais praticadas, elas são só datadas de ontem ou são antigas, o que é provável, porque testemunhas lá confirmam que a criança chorava muito diariamente dentro do barraco, então, provavelmente, ela já vinha sendo abusada. Também, o Instituto de Criminalística foi acionado, fez algumas coletas, coleta de material biológico do pai, da criança, para poder confirmar, mediante comparação de que eventual vestígio, eventual sêmen, ou material coletado nas partes íntimas da criança seja do pai, então, tudo isso vai ser apresentado pelo Instituto de Criminalística e pelo IML para o que a delegada Rebeca, que vai conduzir a investigação, conclua a inquérito. Inclusive, outro ponto que vai ser constatado é qual foi, de fato, a causa morte, se a causa morte é decorrente do próprio estupro ou se foi a da lesão provocada com a queda do segundo andar. Agora, o pai da criança, ele já tinha, inclusive, um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro, né? Isso. Durante o procedimento realizado ontem, como é de praxe, pela própria Delegacia de Homicídios, é fazer toda uma pesquisa dos antecedentes do autuado. E nessa pesquisa, restou constatado que ele tem um mandado de prisão em aberto, tinha um mandado de prisão em aberto, que foi cumprido por estupro em Barreiros, Pernambuco, contra a filha mais velha, que a época tinha 10 anos. Esse estupro ocorreu em 2018. Então, ele já tem histórico de violência sexual e de violência sexual contra a sua própria filha também. Além disso, ele tem passagem por tráfico de drogas na região ali de Palmares, Pernambuco. Agora, o fato dele ter apontado, né, uma outra pessoa, até um rapaz que, inclusive, disse, né, que a criança estava ali, já foi para se esquivar aí da culpa. Com certeza. Assim, a gente acredita que ele tenha cometido esse ato sexual e, percebido que a filha estava desacordada ou até já tinha falecido, ele joga a filha do segundo andar para tentar simular uma queda e a morte decorrente dessa queda e acusa uma terceira pessoa. A investigação feita pela Delegacia de Homicídios ontem, pelo plantão, através da delegada Graciele Equipe, demonstra que essa pessoa indicada pelo pai nem sequer estava no prédio no momento da morte. Então, assim, ele acusou essa pessoa que chegou depois e não teve sucesso nessa acusação e nessa tentativa de enganar a polícia, né, e por isso foi autuado. Agora, a gente percebeu que ontem a mãe, né, quando esteve aqui, ela estava bastante abalada, né, com tudo o que aconteceu. Vocês conseguiram saber dela alguma informação? Se ela já tinha percebido alguma coisa do pai com relação à filha? Olha, a mãe alega que não percebia em relação a essa filha, mas ela tinha conhecimento de que o companheiro já tinha praticado um ato sexual contra a filha mais velha, inclusive decorrente desse processo ter se mandado. Então, assim, ela alega que não sabia, mas tinha conhecimento do histórico violento desse companheiro dela, do Alexander. Mas contra ela, ela não alegou nenhum motivo de violência, nada? Não, contra ela, não. Ela nunca disse que nunca foi agredida ou nunca foi violentada pelo companheiro, não. Mas que ela costumava deixar a criança sozinha com o pai, ela relatou? Costumava. Ela disse que, eventualmente, iria resolver algo na rua e deixava a criança com o pai no próprio barraco ou ali na região. Então, isso era comum acontecer. Bom, delegado, então, o prazo para concluir esse inquérito seria de 30 dias? É, nesse caso, é o reupreso, então a gente tem um prazo de 10 dias para concluir, que certamente vai ser concluído dentro do prazo legal. Vamos aguardar também os laudos, que são determinantes, tanto do IC e ML, são determinantes para a tipificação penal, se vai ser pelo estupro com resultado morto ou estupro em concurso material com homicídio. Mas dentro desses 10 dias, certamente a delegacia de homicídio vai concluir esse inquérito policial. Obrigada, delegado, pelas informações e importantes esclarecimentos. Olha, e com relação a esse laudo, esses laudos, ML e o IC, a gente conversou com a perita Rosana Coutinho, que falou da coleta do material que vai ser utilizado aí para fazer todo esse levantamento. Vamos acompanhar. Nós fizemos a coleta de material biológico de ambos os acusados, dois acusados, né, de ter matado e estuprado a criança. E esse material vai ser confrontado com o material coletado no corpo da criança lá no IML. Quanto tempo pode sair o resultado? De 20 dias a 30 dias é o tempo para sair o resultado, o laudo. Nós trabalhamos com o exame de DNA, o IML é que coleta o material e faz a necrópsia no corpo da criança e envia para a gente do laboratório o material coletado para que nós façamos o confronto com o material coletado dos acusados. Então, em 20 dias, com base nesses dados que a senhora acabou de citar, teremos uma elucidação acerca dessa situação? É, um resultado, né, que tanto pode ser elucidativo como pode ser inconclusivo devido ao tamanho do bebê, é um bebê. Então, assim, ele deve, eu não sei as condições que chegou no IML, mas deve ter sangrado muito e pode ser que o sangue, pela quantidade, se sobreponha ao sêmen do acusado. Mas nós vamos trabalhar para tentar traçar o perfil genético do acusado no corpo da criança. Bom, então a gente fica no aguardo, então, da conclusão, né, desses exames, né, desses laudos para ter finalmente aí as respostas, né, que a gente precisa sobre esse caso e que ele, o pai, se for mesmo o autor desse crime tão brutal que ele possa pagar pelo que fez. Voltamos com você, Wilson.